Todo mundo conhece o nosso Grenal Porque é o maior clássico nacional Em dia de Grenal olha como fica o Rio Grande do Sul A metade pintada em vermelho e a outra metade pintada em azul Um dia em uma só torcida o povo já se uniu Torcendo pra seleção gaúcha contra a seleção do Brasil Venceu os primeiros títulos de campeões do mundo Colorado venceu o Barcelona e o Grêmio venceu o Hamburgo E tem a torcida mista, Colorado junto com o gremista E assim a família unida no dia de Grenal E se liga no sacio, olha lá o mosqueteiro Esses são os mascotes do maior clássico brasileiro E beleza das torcidas, centro de estádio todo mundo viu Mulheres lindas marcando presença na Arena e no Beira Rio Somos gaúchos, somos Grenal Tem cem anos de história, esse clássico nacional Somos gaúchos, somos apaixonados Porque toda família tem gremista e colorado Somos gaúchos, somos Grenal Tem cem anos de história, esse clássico nacional Somos gaúchos, somos apaixonados Porque toda família tem gremista e colorado Todo mundo conhece o nosso Grenal Porque é o maior clássico nacional Em dia de Grenal, olha como fica o Rio Grande do Sul A metade pintada em vermelho, a outra metade pintada em azul Um dia em uma só torcida, o povo já se uniu Torcendo pra seleção gaúcha contra a seleção do Brasil Venceu os primeiros títulos de campeões do mundo O Colorado venceu o Barcelona e o Grêmio venceu o Hamburgo E tem a torcida mista, colorado junto com o gremista E assim a família unida no dia de Grenal E se liga no assassino, olha lá o mosqueteiro Esses são os mascotes do maior clássico brasileiro E beleza das torcidas, centro de estádio todo mundo viu Mulheres lindas marcando presença na Arena e no Beira Rio Somos gaúchos, somos Grenal Tem cem anos de história, esse clássico nacional Somos gaúchos, somos apaixonados Porque toda família tem gremista e colorado Somos gaúchos, somos Grenal Tem cem anos de história, esse clássico nacional Somos gaúchos, somos apaixonados Porque toda família tem gremista e colorado Somos gaúchos, somos Grenal Tem cem anos de história, esse clássico nacional Somos gaúchos, somos apaixonados Porque toda família tem gremista e colorado Somos gaúchos, somos Grenal E essa família tem gremista e colorado Somos gaúchos, somos Grenal Tem cem anos de história, esse clássico nacional Comunha, o nosso coração é 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 esse clássico nacional